Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, todos aqui que comparecem nessa semana tão especial para todos nós, a Semana Alta de Sousa, promovida pelo Departamento de Promoção Social aqui da Comunhão Espírita de Brasília, agradeço a nossa querida Maria Tereza pelo convite, a todos os trabalhadores dessa diretoria, todos os amigos que fazem esse trabalho tão belo, que distingue a doutrina espírita como realmente a mensageira da caridade, trazendo essa mensagem a todos os nossos corações. E nessa semana, que estamos tendo então uma série de palestras sobre homens e mulheres extraordinários, falando a respeito da caridade, aqueles que têm promovido a caridade em toda a sua expressão, Então, hoje nós vamos falar sobre Maria de Magdala, ou Maria Madalena convertida de Magdala, certo? Antes, para a gente iniciar... É, pode colocar aqui que eu vou... A gente coloca o vídeo ao final, é até melhor porque tem mais gente no final, né? O pessoal chega depois um pouquinho atrasado, é bom que assistimos mais pessoas ao vídeo. Bom, a gente vai então começar com a poesia. Alta de Souza foi uma notável poetisa, retorna ao mundo espiritual, e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Canto Xavier, ela vai nos trazer dezenas de poesias, muitas delas belíssimas, eu trouxe apenas uma, são muitas, não é? E vocês vão encontrar no livro chamado Alta de Souza, pela psicografia de Francisco Canto Xavier. Essa chama Caridade. E ela então nos ensina Glorificada, sejas onde fores, mão que te faz sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha, a mensagem de Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho, nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa e, enquanto exulto, vejo que o mundo se aproxima ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Então, com a poesia de Alta de Souza, depois da apresentação artística belíssima, das nossas irmãs, da Lídia e de Jane, nós vamos, então, fazer o nosso estudo sobre Maria de Magdala, convertida, Maria Madalena convertida de Magdala. Bom, meus amigos, para falar sobre Madalena, vocês sabem que esse é um assunto delicado, nós não vamos fazer aqui nenhuma discussão sobre a parte da historiografia, sobre as discussões que ainda existem no meio religioso e também no meio científico sobre quem foi, de fato, Maria Madalena, se ela foi uma prostituta, se não foi, se, como na ficção de Dambral, no filme, não é? No livro que se tornou filme, O Código da Vinte, não é? Se Maria teve um relacionamento ou não com Jesus de Nazaré, se teve filho ou filha, como o filme nos apresenta, não é? A Sara, se dali surgiu a dinastia dos merovíngios, a gente sabe que até ali foi tudo uma ficção, claro que também baseada em alguns documentos que foram encontrados, mas não são documentos muito antigos, são documentos mais recentes, são evangelhos considerados apócrifos, eles não são aceitos pela igreja tradicional, não é? Em que pés nós temos muitas informações interessantes. No movimento espírita, nós temos a grata felicidade de Hermínio Miranda, ele ter estudado o Evangelho Gnóstico de Tomé, então traz uma obra belíssima, com esse mesmo título, que vocês podem estudar. É talvez um dos apócrifos, é o que é mais bem considerado, é considerado mais antigo, traz muitas citações a respeito de Jesus, o que era tradicional, era comum, trazerem-se citações naqueles pergaminhos, não é? E vai trazer um conhecimento também que se encontra respaldado pelos evangelhos sinóticos, não é? Quando você escutar a palavra sinótico, é só lembrar de sim, que é mesmo ótico olhar. São aqueles evangelhos que a gente olhar, a princípio, assim, eles abertos, a gente não sabe a diferença, se é Mateus, se é Marcos, se é Lucas, são evangelhos muito parecidos. Esses três são os evangelhos chamados sinóticos. O evangelho de João, que ele é um pouquinho posterior, ele é um pouquinho mais diferente, ele é esotérico, não é? Então, ele fala, e o verbo se fez carne, então, traz expressões mais esotéricas, diferente dos evangelhos sinóticos tradicionais, que falam mais da passagem de Jesus, dos seus ensinamentos, não é? E assim por diante. Então, nós não vamos entrar nessa discussão, não é? Se quem foi realmente Maria de Magdala, há muita discussão, isso a gente vai deixar para os historiadores, para aqueles que pesquisam, de fato, não é? A história, a paleontografia, etc. E hoje nós vamos pegar, fazer como Allan Kardec preferiu fazer. Kardec, quando vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele percebeu que havia, não é? Várias partes do Evangelho de Jesus. Ele dividiu o Evangelho em cinco partes. Primeiro, os atos comuns da vida de Jesus, para onde ele foi, o que ele esteve fazendo, com quem ele esteve. A segunda parte, os milagres, não é? Aqueles fenômenos prodigiosos, realizados por Jesus. A terceira parte, as profecias, quando Jesus, então, não é? Anuncia, como no sermão profético, a derrubada do Templo de Jerusalém, como de fato aconteceu, no ano 70, pelo general Tito, não é? Sob o comando dos romanos. bem expôs também as palavras e as expressões que deram origem aos dogmas da igreja. Kardec também não se deteve nelas neste livro. E ele percebeu que havia uma parte universal, que estava acessível a todos os povos, e que naquela ali estava a essência do ensinamento do Cristo, o que ele verificou chamado do ensino moral. Então, ele vai, no Evangelho do Escundo do Espiritismo, não estudar aquelas outras, que foram motivo de polêmicas, de discussões, se foi assim, se não foi, quem está certo, quem está errado, não. Ele vai pegar o ensino moral, e vai aprender dali, e vai nos trazer belíssimas lições, como nós temos nessa obra extraordinária, chamada, o Evangelho do Escundo do Espiritismo. Do mesmo modo, nós vamos pegar aqui, algumas citações de alguns espíritos, há mensagens também psicografadas, por Chico Xavier, sobretudo de Humberto de Campos, a respeito de Maria de Magdala. Temos também uma mensagem de Emmanuel, que está no livro, Caminho, Verdade e Vida. Temos pela psicografia de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, trazendo muitas informações também, mas a gente não vai entrar aqui no mérito, se aquelas informações de Humberto de Campos, se Amélia Rodrigues, se são historicamente corretas ou não. É claro que quando vamos encontrar nos diálogos entre Jesus e Maria, Jesus não falou aquilo que a gente vai ler aqui, porque Jesus não falava português. Ali nós temos a transcrição, da ideia, pelo imortal da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. A gente vai, então, lembrar que Jesus falava muito, provavelmente, aramaico. Uma linguagem, não é, que não é mais dos nossos dias, não é, uma língua morta, que é muito semelhante ao hebraico, é como se fosse o português e o espanhol. São línguas parecidas, não é? Mas, então, a gente não vai ler aqui para vocês em aramaico, até porque eu não sei nada de aramaico. Então, a gente vai trazer as lições dessa tradição do mundo espiritual, que Humberto de Campos, então, enfeixou nesta obra, chamada Boa Nova, discografada por Chico e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Chico Xavier vai dizer que a obra-prima da sua literatura mediúnica era Paulo Estevão. Realmente, o romance de Emmanuel, Paulo Estevão, é um primor da literatura mediúnica de Francisco Canto Xavier. Mas, ele próprio vai reconhecer que a obra que mais tocava o seu coração era Boa Nova. Porque lá trazia 30 contos falando de Jesus, de Maria de Nazaré, de Joana de Cusa, de Pedro, de Bartolomeu, de João, dos vários discípulos, Judas também, o equívoco de Judas, e vai trazer também as lições de Maria de Magdá. Então, como esta obra fala muito de Jesus, nos transporta para a época do Cristo e nos relembra os ensinamentos que ele foi portador, nós vamos daqui ler alguns trechos da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, que era a obra, então, que falava mais ao coração do nosso querido Chico, que foi, sem dúvida, uma grande expressão daqueles que fazem a caridade, não é verdade? Mas, antes disso, vamos lembrar só de uma mensagem de Emmanuel chamada Remuneração Espiritual, que é muito importante para o nosso estudo de hoje. Vejam como é importante, então, a gente estudar as obras espíritas e como, na obra de Francisco Cândido Xavier, nós temos como se fosse uma toalha de renda, como nos ensina Haroldo Duda Dias, do qual a gente também baseou o nosso estudo da noite de hoje. Uma palestra muito bela que ele tem, chamada Maria de Magdela, do Projeto Bonova. Vocês adquirem em DVDs ou podem assinar o canal no YouTube, chamado Evangelho e Espiritismo. Vocês procuram lá do Portal Ser, vocês terão acesso a muitas palestras de Haroldo Duda Dias, que só se encontram em DVDs, e também vídeos de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos ver esta mensagem de Emmanuel, que é muito importante para nós. Ela se chama Remuneração Espiritual. Se puder apagar aquelas luzes, eu acho que vai ficar melhor. Acho que você consegue apagar a minha letra. Ele vai, é da Editora Ideal, e o livro é Perante Jesus. E ele vai comentar a segunda epístola de Timóteo, a Timóteo, de Paulo de Tarso, que diz assim, o lavrador que trabalha, que trabalha, não é? Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Obrigado. Além do salário amoidado, e Emmanuel então vai comentar, além do salário amoidado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação. O trabalho desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, quanta gente indo para a depressão por conta do tédio. O trabalho estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, a gente conquista mais amigos, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores a quem ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, agora não é mais o trabalho comum, é trabalho com a alegria, com o prazer de servir, como a gente encontra aqui a nossa querida Maria Tereza, olha o sorriso dela, tranquila, sereno, não estava nem programado que ela fosse fazer aqui a coordenação da palestra, a coordenadora, a nossa querida Neuza, não pôde estar aqui com a gente hoje e ela tranquilamente assumiu, com sorriso no rosto, sereno, tranquila, quando a gente vê os amigos ali do departamento Alta de Sousa, no trabalho, com sorriso, levando os gêneros, não só os mantimentos, as roupas, a comida, mas sobretudo o amor, o carinho, o acompanhamento, o acolhimento, quando a gente vê também os nossos dirigentes dos estudos, os nossos palestrantes, os trabalhadores da casa, desde as diretorias, todas nós vamos encontrar essa alegria, esse prazer em servir, é uma das coisas que me traz mais alegria, a coisa que me dá mais alegria é dar aulas, então eu dou aulas aqui no estudo sistematizado, no ESDE, que essa casa mantém em vários dias da semana, em várias oportunidades, vocês podem participar do ESDE, quem perdeu a matrícula, participa do PADES, o programa de adaptação ao estudo da doutrina espírita, o PADES, que vocês vão poder frequentar a qualquer momento sem necessidade de matrícula, todos os cursos são gratuitos, a matrícula é só para o controle da gente e a gente vai então encontrar, então quando eu estou dando aulas, quando eu estou dando palestras também, mas sobretudo quando dou aulas, eu sinto aquela alegria, quando a gente descobre os talentos que o Pai nos confia e é que a gente coloca para multiplicar, a gente melhora muito de saúde, a gente encontra sentido na vida, encontra alegria de viver, então há uma expositora, a nossa querida Nete Guimarães do Rio de Janeiro, que ela visitou uma instituição, que havia um jovem, que ele apesar de estar fazendo um tratamento espiritual, ele não estava melhor, ele continuava deprimido, continuava tristinho, ele disse, e ela vai conversar, como é que você está meu amigo? Olha, eu estou aqui, Nete, eu estou bem, mas eu não me identifico muito com o trabalho com idosos, nem com o de crianças, nem com o de fermos e tal, e ela disse assim, o que é que você gosta de fazer? Não, eu gosto de gato, gato, é gatinho, gato, gato, bicho, miau, aquele bichinho que faz miau, aí ela disse, então faz o seguinte, procura uma instituição que cuide dos animais e se ofereça para trabalhar lá, para ajudar os nossos irmãos animais, ele então ficou muito feliz e seis meses depois, quando ela retorna para aquela instituição e vai perguntar, como é que você está? Ele estava muito melhor, estava agora como gerente de uma instituição de apoio, de amparo aos nossos irmãos animais, estava feliz porque encontrou aquilo que lhe traz alegria de servir, prazer de servir, então vamos tentar identificar aquilo que toca o nosso coração e que nos mobiliza a sentir essa alegria, está certo? Vamos identificar então o que traz prazer de servir, então quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, olha o que acontece, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, e quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça divina, justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, ou seja, suprimindo completamente todo o karma, toda a programação de sofrimento que a gente estava a programar, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos, reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos é um sempre apoio constante e promoção à vida melhor, Emmanuel a mensagem remuneração espiritual do livro perante Jesus da editora ideal a psicografia é de Francisco Canto Xavier então vejam que quando a gente aprende a fazer essa caridade que cobre a multidão de pecados é aquela caridade que é feita com prazer com alegria de servir porque aquela só por obrigação é interessante nós devemos fazer também Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor mas enquanto não aprendemos a fazer por amor façamos pelo dever porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes mas quando a gente aprender então a fazer com prazer de servir nós vamos encontrar aquela remuneração diferente aquela remuneração que cobre a multidão de pecados como a gente viu aqui como está realmente de acordo com a questão 621 onde está escrita a lei de Deus na consciência então a consciência em paz nos absorve a consciência de culpa nos condena e a gente aprende que a cada um segundo suas obras porque muito amou seus pecados foram perdoados e a caridade cobre uma multidão de pecados então vamos voltar lá para o slide de Madalena Maria de Magdala vamos então esse aqui é Humberto de Campos a gente vai ler alguns trechos porque é belíssimo é um imortal da academia brasileira de letras escrevendo com toda a beleza de que era portador na literatura não vamos poder ler todo o capítulo vamos ler alguns trechos aqui para vocês Maria de Magdala ouvira as pregações do evangelho do reino não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias vamos fazer aqui um parênteses a gente precisa analisar meus amigos como é que era o contexto da época Haroldo Dutra Dias nessa palestra Maria de Magdala nos convida a estudar e a entender qual era o contexto da época então ele tem uma obra chamada parábola de Jesus texto e contexto que quando a gente estuda o que que significa cada elemento da passagem fica muito mais rico muito mais interessante o primeiro ponto que a gente tem que levantar é que as mulheres na época de Jesus não é eram ainda consideradas seres de segunda envergadura de segunda categoria não era só no judaísmo às vezes a gente acha que é só culpa do judaísmo não era em toda a região na Grécia na Roma a mulher era praticamente um objeto então toda a hierarquia era patriarcal era dominada pelos homens a mulher era a propriedade do seu pai com 14, 15, 16 anos eles arrumavam o casamento então hoje a gente reclama do marido reclama da esposa antigamente a gente não escolhia não aliás até 100 anos atrás ainda era assim os casamentos eram arrumados arranjados e era o jeito a gente aceitar aquela esposa aquele marido hoje vejam que maravilha que a gente pode escolher antigamente não tinha isso tinha o dó tinha a pessoa comprar então eles compravam as esposas antigamente houve épocas do politeísmo então que o homem tinha várias esposas então era assim ele tinha uma casa tinha cinco cabras quatro ovelhas três bois quatro mulheres uma mesa cinco cadeiras era assim era contabilizado como se fosse um objeto a mulher tinha que andar completamente vestida não é completamente coberta a mulher não podia se dirigir a um homem estranho em público jamais ela só podia conversar com aqueles da sua família podia até conversar com pessoas estranhas mas se estivesse na presença de seus familiares tinha que andar com cabelo preso não podia andar com cabelo solto e as palavras até da época são diferentes da de hoje por exemplo quando no novo testamento a gente vai encontrar expressões que são traduzidas como prostituta prostituta não tem a mesma conotação que tem pra gente hoje porque antigamente a mulher era obrigada a casar se a mulher não casasse e se ela tivesse um relacionamento com outro homem sem ser casada era uma prostituta se o marido abandonasse o marido abandonou a esposa e ela fosse arrumar um outro homem era considerada prostituta então vejam como ela era presa era um objeto realmente de posse do seu marido então há uma a gente precisa fazer essa explicação para entender o contexto da época uma sociedade extremamente patriarcal que a mulher ficava completamente subjugada e vejam que até na própria Torá quando está escrito lá que são necessários dez pessoas para iniciar o culto na sinagoga na igreja dos judeus eu estou sendo polido porque não é dez pessoas é dez homens dez mulheres não servem cinco homens cinco mulheres não tem que ser dez homens a mulher não tinha não é o prestígio como tem tinham a época os homens graças a Deus isso mudou não é estamos vendo aí não é mais uma vez mais uma uma ministra presidente do supremo tribunal federal o maior corte do nosso país as mulheres dominando em toda parte nos tribunais na câmara também no executivo em toda parte graças a Deus eu já tenho já tenho um combinado eu tenho pedido até a Deus olha senhor na próxima encarnação eu quero vir com a mulher porque elas estão no poder estão comandando tudo na próxima eu quero vir também numa posição de destaque se eu não for mulher não tenho acesso a mais nada porque as mulheres estão dominando tudo graças a Deus então vejam que a gente tem toda essa 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 análise que precisamos fazer sobre a época de Jesus e Madalena segundo as informações da tradição católica nós sabemos que o Papa Gregório primeiro Gregório Magno ele estabeleceu que Maria de Maria de Magdala era uma prostituta era uma mulher então que comercializava as ilusões a gente também vai lembrar aqui de Chico porque tudo isso tem muito ensinamento para nós Chico Xavier não chamava prostitutas de prostitutas ele sempre utilizava o eufemismo benévolo ele chamava assim as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo olha a doçura de Chico Xavier é diferente da gente é grosseiro é puritano mas não é puro ele com aquela sua pureza com a sua delicadeza um dia ele foi contar uma anedota Adelino Silveira nos conta que certo dia Chico estava querendo narrar uma piada uma anedota e começou a falar com muito carinho muito jeito meus irmãos e tal olha havia um homem que era muito cru e eles como assim Chico um homem muito cru não estou entendendo como é que é isso homem cru não é para não dizer cruel é um homem muito cru é para não dizer cruel então veja a doçura de Chico Xavier não é? outro dia ele está em sua casa e alguém querendo constrangê-lo traz uma revista dessas mulheres despidas que se chamam revistas masculinas mas que não são revistas masculinas são revistas de pornografia não é verdade? e aí abriram uma revista daquelas com as moças nuas abertas na frente de Chico Xavier para constrangê-lo e o que é que ele faz? fica ali folheando admirado tranquilo quando termina ele fecha a revista devolve meu filho tudo que Deus faz é lindo não é? olha o que é uma pessoa pura de coração e não é puritana se fosse talvez que é isso meu amigo eu sou palestrante da comunhão de Brasília tira isso aqui e no fundo querendo ver talvez as moças sem roupa então vejam que a gente precisa ter esse olhar diferente e quando a gente vai estudar se Maria era ou não era uma prostuta quando existe a tese de que era e que Humberto de Campos endorça porque ele traz as tradições do mundo espiritual e para mim engrandece ainda mais Maria de Magdala porque mostra como nós atrapalhadinhos equivocados cheio de problemas cheio de vícios cheio de problemas de dificuldades inclusive na área sexual podemos como Maria de Magdala seguir Jesus podemos sim também ser um dos seguidores do mestre que não precisamos não é estar pousando de santo não ao contrário Jesus era criticado por isso porque ele andava com as pessoas consideradas de má vida Jesus vivia com prostitutas vivia com os publicanos os publicanos meus amigos eram aquelas pessoas muito ricas normalmente judeus que os romanos quando conquistavam as cidades do povo judeu eles calculavam assim olha essa cidade tem as cidades eram muito pequenas quando a gente escuta falando dessa época dessas vilas eram vilas com 40 casas 50 casas os mais otimistas falam que era em torno disso para vocês terem ideia eram coisas menores não eram cidades como a gente tem aqui e eles diziam olha essa cidade aqui a gente dá para arrecadar de tributos de impostos cerca de vou colocar a preço de hoje um milhão de reais quem quiser pagar aí 500 mil ou 100 mil eu vendo esse direito e você vai arrecadar os tributos você vai cobrar está certo? e aí aqueles homens mais ricos eles arrematavam eles arrematavam em asta pública o direito de cobrar impostos e eles então iam cobrar das pessoas do seu próprio povo então eram detestados pelos judeus porque eram os judeus que eles consideravam que os traiam e ainda extorquiam muitas vezes as pessoas cobrando os impostos além do necessário eram os políticos corruptos da época de jesus então se a gente imaginar olha como é que era o mestre como é que é o mestre da gente o mestre da gente se fosse a dia de hoje onde é que jesus estaria? imagine jesus estaria lá no congresso nacional com tantos companheiros tantos irmãos lá com ameaça com investigação respondendo não sei quantos processos investigados pela polícia etc e jesus lá conversando abraçado com essa turma e ainda andando com meninas de programa como é que a gente podia admitir isso? então até para eles uma pessoa pura não podia ficar em contato com uma pessoa considerada impura uma pessoa considerada pecadora um leproso jamais inadmissível porque eles achavam que a impureza da pessoa se transmitia para a gente então uma pessoa que seguia a orientação de moisés tinha que se preservar pura evitava esse contato com as pessoas consideradas de má vida e jesus fazia exatamente o contrário ele ia para quem estava precisando de ajuda e aí vai ter que explicar para os fariseus doutores da lei os sãos não precisam de médico eu vim para os enfermos porque os sãos não precisam de médico então ele veio resgatar aquilo que estava perdido e várias vezes ele vai nos ensinar isso então fica muito belo quando a gente estuda a vida de jesus e esse ensinamento como ele foi revolucionário então quantos de nós quando teve agora sem nenhuma crítica eu não conheço a pessoa não tenho nenhum elemento para falar mas que está na mídia não é? lá o nosso querido ex-deputado foi caçado Eduardo Cunha quando estava essa discussão no dia da caçação eu mandei um um whatsapp para o nosso grupo de whatsapp lá de amigos e eu disse assim meus amigos vamos lembrar de orar por Eduardo Cunha porque ele também é filho de Deus também merece as nossas orações então vamos pedir que Deus ilumine que lhe dê humildade lhe dê resignação para aceitar a caçação se essa for a vontade dos nossos parlamentares porque a gente fica tão contaminado com esse ódio que a gente vê nas redes sociais na tv em toda parte querendo a gente não está fazendo mais justiça a gente está fazendo muitas vezes vingança a gente nutre ódio por aquela pessoa que a gente nem conhece nem sabe realmente dos detalhes todos então vamos pedir sim que faça justiça que todos os que estão sendo investigados eu falei que ele só a título de exemplo que todos os que estão sendo investigados que respondam pelos seus crimes que devolvam aquilo que não é puder ser devolvido mas não vamos olhar com aquele olhar de condenação de superior porque isso é que é o orgulho a humildade não é se vestir todo não é desleixar isso é desleixo não é ou às vezes a hipocrisia é nossa a gente ficar todo desleixado a pessoa vai fazer um elogio Nazareno gostei daquela sua palestra e tal você falou de Jesus trouxe poesia tal falou de Kardec e tal e aí eu vou dizer que é isso minha irmã eu não sirvo para nada aquilo foi uma palestra que foi uma desgraça mas no fundo pensando eita eu arrasei isso é hipocrisia isso não é humildade então a humildade é a gente não se achar superior aos outros reconhecer que trazemos muitas imperfeições morais que se nós estivéssemos nos lugares desses homens e mulheres públicos do nosso país nós estaríamos fazendo o mesmo ou pior do que eles sem o conhecimento que nós temos da doutrina espírita ou mesmo com ele nós poderíamos estar nos equivocando muito então quando a gente vai ter nessa humildade não condenar aí a gente não vai poder condenar porque quando Chico Xavier vai perguntar o que era um criminoso para Emmanuel o seu orientador espiritual Emmanuel vai dizer Chico criminoso somos todos nós quando alguém descobre os nossos crimes então todos nós no mundo de expiação e provas com raríssimas exceções Jesus e outros espíritos muito evoluídos somos ainda criminosos diante da lei divina é porque ninguém sabe dos meus crimes das minhas coisas que eu faço escondidas ninguém sabe mas no dia que descobrirem não é então aí a gente é considerado criminoso então a gente passa a ter essa humildade de enxergar os outros com mais amor porque é o que Madalena vai fazer Madalena nós vamos ver ela vai atender os mais sofridos os mais sofridores depois que ela conhece a mensagem de Jesus então imagine uma época que a mulher era desprezada não tinha prestígio nenhum Madalena ao contrário vivia numa vila principesca vila principesca é uma expressão para as mansões que existiam naquela época Emmanuel inclusive vai narrar que ele vivia numa vila principesca na época que era um senador romano Poblius Lentulus não é? vocês sabem da história está lá no livro há dois mil anos então ela vivia numa casa numa mansão de luxo entregue a prazeres e imagine uma mulher riquíssima numa mansão como é que era a vida dela? tinha roupas maravilhosas roupas todas de grife das melhores etiquetas que nós podemos ver hoje trazia joias encantadoras perfumes caríssimos perfumes hoje ainda é caro os melhores perfumes ainda são muito caros naquela época os perfumes eram raríssimos aquelas essências eram ungüentos perfumados enfim era algo extremamente caro e era aquilo que as mulheres que comercializam as energias do sexo as nossas irmãs as prostitutas utilizavam no seu trabalho então o perfume para elas tinha muito valor além de se acreditar que elas também comercializavam perfumes elas tinham que estar sempre cheirosas não é porque atendiam freguês depois tomavam banho rápido com pouca água não tinha chuveiro como nós temos hoje maravilhosa ducha aquele banho rápido e depois tinha que passar perfume para ficar cheirosa para continuar a sua atividade então era uma coisa muito importante também o perfume então elas perfumadas cheirosas cheias de joias e donos do seu nariz em vez de propriedades dos seus maridos como é que essas mulheres eram vistas pelas mulheres tradicionais? como um absurdo como alguém que elas invejavam porque ela era rica porque ela tinha roupas tinha sedas tinha perfumes tinha criados vários criados músicos etc uma liteira de luxo aqueles carros em que os dois servos levavam todo estofado como se fosse todo importado câmbio automático ar condicionado e tal importado último tipo e as outras coitadas as outras mulheres com roupas simples com trabalhos dentro de casa trabalhos no campo cuidando de um horror de crianças e aquelas outras mulheres belíssimas perfumadas com as melhores roupas e aí então vejam como é que era a situação era delicada uma mulher como essa na cultura judaica era para ser apedrejada em praça pública por que que Maria de Magdala não foi apedrejada? porque ela contava com a proteção de patrícios romanos então os romanos na cidade de Magdala que era uma cidade que era conhecida por haver muita prostituição eles então protegiam Maria de Magdala vamos então avançar então Humberto de Campos não parte do pressuposto que ela era uma mercadora de ilusões que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos até ali Maria de Magdala caminhara sobre as rosas rubras do desejo embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias no entanto seu coração estava sequioso sedento e endezalento jovem e formosa então ela era belíssima emancipara-se libertara-se dos preconceitos e os ferros de sua raça sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores mas seu espírito tinha fome de amor o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos então vejam que ela apesar de toda a riqueza beleza perfumes roupas não era feliz Maria tinha episódio de depressão Divaldo Pereira Franco chega a defender que ela muito provavelmente tinha transtorno afetivo bipolar porque havia noites em que ela se fechava completamente não recebia ninguém mergulhada naquela tristeza naquela amargura típica dos episódios de depressão e havia outros momentos em que estava exultante estava bem mostrando que ela oscilava o seu humor ou tinha depressão maior ou tinha transtorno afetivo bipolar tá o que engrandece mais ainda Madalena que quando a gente lembra não é que traz nós trazemos muito de nós esse desafio evolutivo porque a gente não tem problema vocês sabem que espírita nós não temos problema não temos dificuldade não temos limitações nós temos desafios evolutivos que é muito mais chique não é? então em vez de reclamar do marido do marido da esposa do filho da filha da nora da sogra a gente fala assim pulana você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para ver se eu me confiar de uma missão tão difícil e tal a gente sai da posição de cortadinho de vítima e assume a posição de protagonista da nossa própria história eu não digo mais que entre em depressão não eu entro em reflexão que é mais chique ou então eu fico romântico quando eu descobri que aqueles poetas aqueles pintores compositores literatos e muitos homens e mulheres extraordinários do passado eram tudo depressivos só que não havia a palavra depressão a palavra depressão é uma palavra recente que é criada há poucos anos é do século XX ela não é? ia se dizer que era romântico então eu não digo mais que estou com depressão eu digo que estou romântico ali há alguns dias mas tudo passa e isso também passará então agora você lembra quando estiver não é? tristinho lembra que está romântico não é? que é mais chique mais otimista então ela ficava romântica e há alguns dias seu coração tinha sede de amor depois que lhe ouvir a palavra observou que as facilidades da vida lhe trazia agora um tédio mortal ao espírito sensível as músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes Maria chorou longamente embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido entretanto seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher Jesus chamava os homens para uma vida nova decorrido uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum vamos analisar Humberto de Campos está trazendo informação para a gente muito preciosa Haroldo chama a atenção ele está dizendo que houve uma unção que a gente não conhece a gente sabe que houve uma unção em Betânia mas que muitos historiadores acreditam que houve duas unções quando então alguém vai lavar os pés Jesus com suas lágrimas enxugar com seus cabelos etc e a gente tem que entender o contexto da época por exemplo Jesus é convidado para cear na casa de um homem um fariseu chamado Simão esse homem era um homem importante um homem prestigiado e quando então ele vai receber Jesus naquela época naquelas vilas pequenas de 40 50 casas meus amigos as casas eram pequeninas não tinham muros não tinham condomínio fechado não tinham era tudo aberto e quando chegava alguém ilustre na casa de um dos moradores toda a cidade ia lá para espiar para olhar o que está acontecendo o que? o profeta de Nazaré vai estar aqui vamos lá ver e aí todo mundo vai lá circular é por isso que Maria Magdala e o Humberto de Campos confirma ela consegue entrar na casa de Simão porque todo mundo tinha acesso o o o o anfitrião não tinha que arrumar comida para todo mundo não só que convidado aquelas pessoas então atendia os convidados e os outros ficavam ali já tinham jantar estavam ali só acompanhando eram aquelas mesas baixinhas e a gente ficava de joelhos com os pés para trás como vocês veem nos nossos irmãos japoneses talvez vocês já tenham visto como é aquela mesa baixinha e a gente ficava virado para frente sob os joelhos com os pés para trás então entra uma mulher não é e vai lavar os pés Jesus com suas lágrimas enxugar com seus cabelos e vai despejar um vaso de alabastro ora se era um vaso de alabastro esse material já quer dizer que era uma prostituta porque eram elas que utilizavam esse tipo de material para guardar os perfumes então vamos analisar o que aconteceu no livro as parábolas de Lucas é uma das poucas traduções do Kenneth Bailey ele vai fazer uma pesquisa ele vai morar em alguns vilarejos há cerca de uns 50 anos atrás que era muito parecido com o povo da época de Jesus e ele foi narrar para aquele povo que tinha aqueles mesmos costumes da época do Cristo o que aconteceu para ele entender o que estava acontecendo então ele vai narrar e vai contar essa história e eles vão ficar escandalizados porque a regra do convívio social para aquele povo muito parecido com a época de Jesus no deserto é a pessoa tem que ser recebida a gente tem que lavar os pés da pessoa que vem com sandálias naquela poeira naquele calor muito grande vocês estão reclamando do calor de Brasília é muito mais quente então Haroldo vai caminhar de Jerusalém para Jericó vai dizer que é um calor imenso ele caminhando e quando chega na casa de alguém e alguém coloca os seus pés numa água fria diz que refresca até o pé espírito a gente fica realmente refrescado alivia além de lavar os pés que você está todo empoeirado a pessoa chega lava os pés então refresca é um sinal é como você dizer olha você é bem vindo entre aqui na nossa casa por favor porque imagine você convidar uma pessoa para a sua casa e quando ela chegar você sim pois não diga não não é para entrar não então tá entra aí e fica em pé você em pé não convida nem para sentar aí você fica todo constrangido quer dizer ali a pessoa está dando a entender a você que você não é bem vindo que eu não lhe respeito e Simão age assim com Jesus não lava os pés do mestre quando também a gente recebe uma pessoa para aquele povo a cortesia em casa você tem que dar um beijo na face se alguém como você você beija na face vou dizendo você é bem vindo esteja aqui em nossa casa se era um mestre da lei se era um doutor da lei um mestre da Torá como era Jesus você beijava a mão da pessoa que era um mestre e você um dia colocava óleo colocava óleo perfumado na pessoa para aquela que estava ali chegou toda suada toda cansada vai colocar um perfume para ela ficar cheirosa olha como você está como é que você trata um hóspede naquele tempo para aquele povo daquela época então quando Jesus é recebido por Simão ele não lava os pés de Jesus não era ele que lavava era uma mulher que lavava ou um criado um servo ele não beija Jesus nem no rosto nem na mão ou seja é como ele dissesse eu não reconheço você como um mestre como um profeta e não unge Jesus com perfume até ali meus amigos Jesus estava educado mantendo a educação como é ninguém pode reclamar de hospedagem também ninguém reclama foi maltratado a comida não estava boa não você vai comer o pão pode estar duro que nem uma pedra você nem comeu o pão mas aí chega Madalena e lança-se aos pés de Jesus então ele estava de costas ela vai para os pés dele chora lava-os com suas lágrimas enxuga com seus cabelos ela beija os pés de Jesus os pés para o judeu não é uma coisa pura é uma coisa suja ela se acha tão impura que ela vai beijar os pés ela não vai beijar a mão de Jesus ela vai beijar os pés de Jesus todo o tempo que ela está lá e ela pega todo o seu perfume que ela tinha era seu instrumento de trabalho e despeja em Jesus todo o seu perfume é como se ali era uma mensagem que estava dizendo assim olha eu estou entregando tudo a partir de hoje minha vida vai ser diferente é como o bandido que entregar as armas quando entregou as armas agora a partir de hoje vai ser diferente então ela faz exatamente isso e aí Simão quando percebe que uma pecadora está tocando os pés de Jesus o que não era inadmissível um doutor da lei ser tocado por uma prostituta inadmissível aí o que ele vai fazer ele vai pensar se este homem fosse um profeta fosse médium profeta é médium se ele fosse um médium um profeta ele saberia que esta mulher que estava tocando é uma pecadora e não deixaria e aí Jesus até aquele momento ele fica calado aí Jesus vai dizer Simão um homem tinha dois devedores um credor tinha dois devedores eu vou colocar fazer mais ou menos uma cooperação com o preço de hoje para a gente ter uma ideia mais fácil um devia um milhão de reais para o credor o outro devia cinquenta reais nenhum dos dois tinha como pagar nem que eu devia um milhão nenhum que devia apenas cinquenta reais e o credor vai meu amigo você me deve um milhão olha você está perdoado toda a sua dívida foi perdoado meu amigo olha você me deve cinquenta reais não tem nenhum problema está completamente kit você está livre da sua dívida qual daqueles dois devedores vai amar mais o seu senhor ou seja vai ser mais grato aquele que o perdoou e aí Simão que era muito inteligente vai ser claro olha aquele que foi mais perdoado que devia uma dívida maior e Jesus vai dizer Simão esta mulher quando eu cheguei em tua casa tu não me beijaste não me desse o ósculo tu não lavaste os meus pés não me ungiste o corpo e esta mulher desde que chegou lava os seus pés com suas lágrimas enxuga os seus cabelos beija os meus pés todo o seu perfume ela derrama sobre mim pois eu vos digo que porque muito amor seus pecados foram perdoados e ainda vai dizer mais o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados o que foi considerado uma grande blasfêmia então veja ele dá uma lição em Simão e fica então esse foi o encontro que aconteceu em Naim essa unção então o Humberto de Campos traz essa informação interessante então depois desse encontro como a gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas havia então as mulheres algumas mulheres que seguiam a Jesus aí ele cita lá Joana de Cusa cita Maria de Magdala da qual foram tirados sete daimones não é demônios não Nazareno não a gente não Haroldo prefere não traduzir por demônio porque demônio para a igreja católica tradicionalmente é uma entidade voltada permanentemente ao mal e não era esse o sentido original daimones em grego era espírito tanto que Sócrates tinha um daimon tinha um gênio um protetor um mentor espiritual que era que ele orientava então ela foi expedida delas sete espíritos ou seja ela passou por uma obsessão espiritual era uma pessoa que estava com problema de obsessão grave está certo então ela vai procurar Jesus após muitas excitações vai até a casa de Pedro com muita vergonha não é seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras para todos era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação o apedrejamento na praça pública sua consciência porém lhe pedia que fosse Jesus tratava a multidão com especial carinho jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam além disso sentia-se seduzida pela sua generosidade se possível deveria trabalhar nas execução de suas ideias puras e redentoras propunha-se amar como Jesus amava sentir como seus sentimentos sublimes se necessário saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias as flores raras os banquetes suntuosos se ao fim de tudo isso conservava a sua sítio de amor envolvida por esses pensamentos profundos ela vai até a casa da residência humilde de Pedro onde Jesus parecia esperá-la tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso a recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito vencendo porém as suas mais fortes impressões assim falou em voz súplice feitas as primeiras saudações Senhor ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro tens a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido sou uma filha do pecado todos me condenam entretanto mestre observai como tenho sede do verdadeiro amor minha existência como todos os prazeres tem sido estéreo e amargurado as primeiras lágrimas lhe barulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita ela porém continuou ouviu o vosso amoroso convite ao evangelho desejava ser das vossas ovelhas mas será que Deus me aceitaria? o profeta Nazareno fitou-o a internecido sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso Maria levanta os olhos para o céu e regoziza-te fica feliz no caminho porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? onde então o amor do nosso pai nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? as ruínas são as criaturas humanas porém as flores são as esperanças em Deus sobre todas as falências de aventuras próprias do homem as bênçãos paternais de Deus descem e chamam sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino caminha agora sob a luz porque o amor cobre a multidão de pecados e prossegue no diálogo com o Madalena que sim fica extremamente feliz com o acolhimento percebendo que apesar de ser pecadora de ser considerada uma mulher da vida ela pode ser seguidora de Jesus e ela se torna vai acompanhá-lo inclusive até a crucificação e vai ser a primeira pessoa a quem Jesus aparece não é? vamos ver inclusive que tem no livro caminho, verdade e vida uma mensagem de Emmanuel Madalena que estuda porque que Jesus vai aparecer primeiro para Madalena porque que não apareceu para Maria, sua mãe para João, o discípulo amado para Pedro que era líder do colégio apostólico mas ele faz questão de aparecer para Madalena vamos só ver aqui o comentário de Emmanuel ele vai comentar João capítulo 20 versículo 16 disse-lhe Jesus Maria ela voltando se disse-lhe mestre não é? Rabone Raboni como nós conhecemos da tradução Emmanuel então comenta dos fatos mais significativos do evangelho a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada porque razões profundas deixaria o divino mestre dando as figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe se vire de mãe ou aos discípulos amados entretanto o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina dentre os vultos da boa nova ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o salvador como a inesquecível obsediada de Magdala nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma entretanto bastou o encontro com Cristo para abonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência gostosa é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre peramente a Pedro a João a sua mãe ou os amigos todavia é igualmente razoável reconhecermos que com seu gesto inesquecível Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória no bem e ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua a luz do evangelho redentor ele vai mostrar que foi até maior muito maior do que Paulo porque Saulo de Tarso era apaixonado pela lei ele não era apaixonado pelos vícios ele não estava envolvido com obsessões graves como Madalena e ela então faz essa maior transformação de todo o evangelho e por isso Jesus aparece primeiro para ela como a gente lembra de Kardec quando fala dos verdadeiros espíritas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações as suas más tendências pelo seu esforço é esse que é o verdadeiro espírita todos nós somos espíritas mas o verdadeiro é aquele que se esforça na sua transformação moral então veja que Madalena conhece Jesus ele vai dizer Maria ama aos teus filhos naquela hora ela abaixa os olhos vai dizer desgraçada de mim tenho o ventre varado mil vezes e jamais tive a honra de ser mãe e Jesus então lhe redargo Maria quando eu te digo para amares aos teus filhos é para amares aos filhos que não tem mães a mães que não tem filhos porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens mas amar aos filhos que não tem mães as mães que não tem filhos é uma proposta do amor de Deus Maria tu não vês depois da chuva e da destruição o sol da primavera beijar o monturo as ruínas e arrancar dele flores miúdas sim senhor eu vejo pois assim é com todo aquele que ama vai Maria e ama e aquela mulher antiga rainha do sexo Miriam de Migdol vai fazer a maior transformação e se torna seguidora de Jesus depois da ressurreição da crucificação etc vão chegar até a sua cidade não é? Magdala é alguns eu não sei se ela estava em Magdala me perdoem agora eu acho que em Dalmanuta chegam em Dalmanuta não é? leprosos vindo da Indomeia procurando por Jesus aquele profeta que curava os paralíticos devolvia a visão aos cegos que enxugava a lepra viam de vindo de muito longe e ela vai dizer meus irmãos chegarem diz muito tarde mataram-no e ele nos deixou apenas o seu evangelho ela vai perceber aqueles olhos apagados tristes desalentados retornarem muito tristes e quando ela percebe que está sozinha porque nenhum dos apóstolos quis acompanhar daquela mulher belíssima daquela mulher não é? é sensual qual de nós teria talvez dificuldade de estar trabalhando ao lado de uma mulher bonita como ela cheia de desapelos não é? então eles tinham também as suas limitações e ninguém fica com ela e ela aceita tudo com resignação quando os leprosos chegam ela vai com eles para o vale dos considerados imundos e vai todas as tardes falar sobre o evangelho de Jesus sobre as claridades do reino dos céus para aqueles que amam que tem resignação que aceitam as suas provas as suas expiações com destemor com coragem com esperança porque meu reino não é deste mundo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e ela vai narrando as histórias consolando vendo aqueles corações tristes desprezados o novo brilho no olhar a esperança a alegria e ela encontra o prazer de servir pregando o evangelho de Jesus àqueles filhos sem mães para aquelas crianças aquele povo perdido não é abandonado até que um dia ela própria vai contrair a lepra usa um seixo percebe na sua pele que não havia sensibilidade e vai então pedir vai dizer meus irmãos nós os leprosos e fala das claridades com extrema resignação no finalzinho da vida ela já muito doente sente muita saudade de Maria de Nazaré e caminha até quando consegue chegar às portas da cidade desmaia muito já idosa já com a comida pela lepra e vai perceber então os cristãos lhe atendendo e ela vai sentir de minuto a minuto ouvia-se no gemido surdo enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as pressas sinceras de seus corações amigos desvelados em dado instante observou-se que seu peito não mais afava Maria no entanto experimentava consoladora a sensação de alívio sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava os Messias as aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes viam beijar-lhes os pés foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível o mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou exclamando como antigamente Senhor Rabone Jesus recolheu abrandamente nos braços e murmurou Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem eu te espero aqui então Maria de Magdala retorna ao mundo espiritual vencendo a porta estreita que é só uma porta depois tem um caminho não é tão estreita mas uma porta para passar e depois aquele caminho reto com Jesus de Nazaré porque muito amou seus pecados foram perdoados o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados a cada um segundo suas obras então por essa razão eu te digo seus numerosos pecados estão perdoados porque ela demonstrou muito amor que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz Deus te abençoe